Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e vamos a mais um episódio aqui de Island Saver, rolando e gostando. A gente já tinha acabado de abrir essa porta aqui, ó Kiwi ali, ó Kiwi ali, vamos trocar de cor aí Kiwi. Vamos lá, vamos lá trocar de cor, pum. Ah, Kiwi não troca de cor, Kiwi é sem graça. Pô, bom, vamos, vamos, vamos... A limpeza, né? A gente tem que limpar aqui, ó, começar a fazer nossa mágica, deixar tudo lindão aqui. O rinô... opa, Pigby, ou Pigby, vou chamar de Pigby, enfim. Olá, eu sou o Pigby. Boas-vindas à minha barraca de troca de frutas e sementes. Posso te dar um dobrão em troca de qualquer fruta ou semente indesejada que você coletar. É uma boa maneira de ganhar dinheiro extra. Vamos tentar agora. Vai, colete algumas frutas. Então, não tô afim de coletar fruta agora, Pigby. Depois a gente vê esse negócio aí, beleza? Enquanto isso, eu vou limpando e vou deixando o negócio aqui, tudo lindão, tudo bonitão, tudo de boas. Ó, macaco? Opa! Será que a gente vai encontrar um macaco aqui? Um macaco? Vamos limpar... opa, não é tinta. Eu tô gastando minha tinta, tô gastando minha tinta, gente. Vamos limpar aqui essa máquina do lixo. Aí, agora sim, agora sim a gente pode... Vamos coletar mais lixo porque a gente pode pegar mais lixo, hein? Coletar água aqui também. Ficar com um reservatório de água cheio. Pra gente conseguir fazer aí a nossa mágica. E vamos... Vamos... Jogar lixo. Pô. Colete algumas frutas para vender para o Pigby em sua barraca. Então, Kiwi. Não tô afim, não. Tá cheio, tá cheio? Falta um pouquinho só. Enquanto isso, a gente pode me dar minha moeda de volta. Vamos, vamos limpar aqui. Lembre-se de que você precisará usar o relógio para comprar semente para esses lotes. Tá bom, tá bom. Depois eu compro, Kiwi. Vamos, por enquanto, aqui, ó. Coletar lixo. Coletar lixo. Coletar lixo. Coletar lixo. Coletar lixo. Vamos deixar tudo... A gente tem que limpar o... O banco, né? Eu acho que não tem banco nessa área. A gente vai ter que voltar, então. Não dá mais pra... Vamos, vamos já... Bom, tem lixo ao redor ali. Então, não vai ter o porquê jogar água ali agora. Colete algumas frutas. Tá bom. Bicho chato. Tchau. Vamos coletar as frutas lá, vai. Vamos coletar as frutas. Primeiro eu tenho que... O que é isso daqui? O que é isso daqui? Ah, falar com o Piggyby. Piggyby. Use seu relógio para comprar sementes. Opa. Vamos coletar o negócio aqui da... Do imposto. Moedinha ali do imposto. Beleza. O que a gente faz agora? Vamos coletar essa moeda. Tem mais lixo aqui pra jogar aqui dentro. Vamos jogar lixo, então. Ok. Jogamos lixo. Opa, 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 opa. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Tava. Tava. Com um tiro certeiro, conseguimos acabar com o bicho do lixo. Pera aí, que eu quero... Eu quero depositar o meu dinheiro, Kiwi. Meu rico dinheirinho. Beleza. Agora vamos coletar a fruta. Ah, tem um banco aqui, ó. Um banco sujo aqui que eu não tinha visto. Então vamos limpar esse banco aqui, porque a gente não precisa ficar... Andando pra lá e pra cá, né? Use seu relógio para comprar sementes. Bá, 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 bá. A gente tem que inserir o pin aqui. Eu esqueci o meu pin. Nossa, parece que não estava certo. Por que não tenta novamente? Vamos ver. Foi? Ótimo. Que memória excelente. Olha aí. Toma. Uma moeda pra você. Beleza, gente. O que a gente faz agora? Como é que a gente faz pra coletar frutas? Vamos coletar fruta. Vamos coletar fruta. Onde é que tem fruta pra gente coletar? Não tem fruta em nenhum lugar aqui. Tá tudo... Nossa, olha aí, ó. O camaleão tá aqui, ó. Comendo todos os lixos. Ô, camaleão. Você tá comendo lixo mesmo? É sério? Olha lá, ó. Ô, camaleão. Não dá essas vaciladas não, meu. Não dá essas vaciladas não, camaleão. Você vai ficar aí, ó. Não sei se você reparou, mas comer plástico não é uma das melhores escolhas que você pode fazer na sua vida. Vamos coletar todos esses lixos aqui. Tá bom. Pera aí, Kiwi. Depois eu... Depois eu uso o relógio pra comprar. Beleza. Coletamos todas as moedas aqui que a gente poderia ter coletado. Vamos depositar aqui o dinheirinho. E vamos... Acho que não dá pra colorir ele aqui, né? É, não dá mesmo não. Tentei que era só pra gastar aquela bola de tinta e deixar um espaço livre pra gente, né? Mas tudo bem. Nossa, olha isso daqui. Parece um ranho. Saindo bem do nariz da estátua aqui, ó. Ó, agora a estátua vai ficar bonitona, hein? É, não mudou muita coisa não, mas tá bonito. O que é isso daqui? É... É lama? É lama? Será que a gente vai encontrar um porco aqui? Tá bom, Kiwi. Vamos comprar aqui. É... Loja Pigwi. Sementes. Árvore de fruta estrelar. É isso daqui que tava lá, né? Se eu não me engano. Desculpe, mas parece que você ainda não tem nenhum item no carrinho. Você precisa adicionar itens primeiro. Tá, como é que eu faço pra adicionar? Ah, adicionar aqui. Quadrado. Ok. Finalizar. Reconhecimento facial. Bom, vamos lá pegar a nossa semente. Beleza. Nossa semente já tá na mão. Vamos plantar agora. Cadê o... Ah, aqui, ó. Beleza. Agora a gente tem que regar, né? Pum, pum, pum. Regamos. Eita, árvore bonita. Vamos coletar mais lixo. A gente precisa coletar mais lixo. E olha só o camaleão aqui, ó. Atrás de mais lixo pra ele comer e ficar passando mal. Colete algumas frutas para vender para o Pigby. Pera aí, Kiwi. Pera aí. Eu não encontrei nenhuma fruta. O negócio aqui tá tudo sujo. Consequentemente, não tá dando fruta. Então daqui a pouco a gente já resolve esse problema. Vamos coletar aqui, ó. Os lixo primeiro. Assim a gente vai deixar o negócio lindão. Eu acho que eu vou pegar um pouco de água. Será que eu consigo pegar um pouco de água aqui? Porque eu já tô vendo ali no medidor que daqui a pouco o bicho do lixo vai atacar, hein? Daqui a pouco o bicho do lixo vai atacar. E eu quero tá preparado pra isso. Tá cheio? Você já não? Não, né? Agora tá cheio. Então toma. Bom, foi embora. Enquanto isso a gente vai jogando água. Colete algumas frutas. Opa, opa. Capivara aparece. Agora tem a capivara. Só que olha só a música. Aqui, ó. Ó, toma você. E toma você. Só eram esses dois, né? Olha, vai aumentando o número de inimigos que a gente encontra aqui, hein? Isso daí é muito interessante a gente ficar sabendo o porquê. Beleza. Já chegou o novo... Olha só o tamanho da árvore. Bacana, bacana, bacana. Por quê? O negócio ficou cheio de lixo de novo. Eu não entendi, não. Ah, porque tem lixo aqui, ó. Entendi, entendi. Tá, beleza. Vamos, então. Colete algumas frutas para vender. Vamos coletar as tais frutas. E olha a capivara saltitante aqui, ó. Vamos, opa. Jogar água aqui. Aqui tem outro lugar para... Outro lugar para plantar. E aqui também tem outro lugar para plantar. Os dois é dessa fruta verdinha, né? Vamos lá, então. Comprar mais semente. Beleza, sementes. É dessa fruta verde aqui, né? Adicionar. É uma só que eu ganho? Bom, finalizar, então. Reconhecimento facial. Nat West. Beleza, chegou. As nossas sementes. Me dá semente, irmão. Beleza, tamo junto. Agora vamos plantar. Beleza, tá plantado. E vamos plantar aqui também. Beleza, tá plantado esse daqui também. Colete algumas frutas para vender. Cadê? Cadê? Cadê as frutas, Kiwi? Vamos procurar as frutas, porque senão... Kiwi vai ter um troço ali. Opa, peraí. Eu não tô vendo nenhum lugar que tenha fruta aqui, hein? Vamos limpar mais um pouquinho aqui, ó. Porque provavelmente esse daqui vai dar fruta pra gente. Ó, tá ficando tudo bonito agora. Tudo limpo. Chamaram a pessoa certa pra fazer esse serviço aqui, hein? Beleza. Ó, tem as frutas ali, ó. Isso daqui é fruta, né? Eu acho que é. Vamos lá vender pro Kiwi. Kiwi não. Pro Pigby. Falar com o Pigby. Boas-vindas à troca de frutas do Pigby. Comprarei todas as frutas ou sementes que você tiver. Atire no meu coletor e te darei o dobrão. Tá bom, tá bom. Beleza. Colete algumas frutas para vender para o Pigby em sua barraca. Já fiz isso. Já fiz isso, Kiwi. O que a gente tem que fazer agora? Deixa eu jogar esse lixo aqui. Só tem um lixinho aqui, mas... Tá tudo tranquilo. Agora a gente pegar um pouquinho de água. Se bem que eu já tô cheio, né? Mas deixar full a água aqui. E agora... Ó, tem mais coisa pra plantar aqui, ó. Tem um da fruta verde e um da fruta amarela. Então vamos pra loja do Pigby. Um da fruta verde e um da amarela. Ah, na verdade não dá pra ir pra baixo. Eu queria ir pra baixo, mas não dá. Então é essa daqui mesmo. Finalizar. Reconhecimento facial. Beleza. Muito obrigado. Agora vamos plantar aqui. Beleza. E vamos... Vamos regar. Ok. Aqui tá ok. Plantar. E regar. Aqui tá ok também. Meu negócio tá ficando bonito, hein? O que que falta? O que que falta? Colete algumas... Ó, falta aqui, ó. Beleza. Mais um lugar pra gente plantar aquela fruta. Opa, opa, opa. Tem bicho do lixo perto. Olha, é um hipopótamo. Hipopótamo aparece. Cadê? Cadê os bichos do lixo? Cadê os bichos do lixo? Toma você. Cadê o outro bicho do lixo? Cadê o outro bicho do lixo? Bom, tudo sob controle, hein? Olha os hipopótamo. É... O que que a gente tem que... Opa, opa, opa. Tá cheio de dinheiros. Cheio de dinheiros. Cheio de dinheiros. Isso, isso. Me dê seus dinheiros. Capivara ali, tá, ó. Beleza. Vamos depositar um pouco dos dinheiros aqui. Beleza, total. Dinheiro depositado. O que que a gente tem que fazer agora? Vamos pegar um pouco mais de água. Esse coletor aqui. Esse coletor aqui, ele tá cheio? Não, não tá cheio, não. Colete algumas frutas para vender. Kiwi, que é porque quer que eu venda, né? Vamos, vamos coletar as frutas, vai. Vamos lá. Tá bom, já vendi. Tem que, tem que coletar mais fruto ou é só isso? Ó, mais dinheiros aqui. Beleza. Eu tô vendo que esses, esses hipopótamos, eles estão sem comida, né? A gente vai ter que achar alguma fruta para, para entregar para esses hipopótamos aí. Tem mais um negócio para a gente depositar 500 dobrões, a gente ganhou um negócio ali. Mas vamos pegar mais uma semente aqui. Beleza. Ó, firmeza total. Dicas de dinheiro. 500 moedas. Isso é ótimo. E outro emblema coletado. Salve moedas para atualizar seu detonador de lixo e comprar coisas divertidas na loja do Pigby. Opa, muito obrigado. Vamos plantar isso daqui agora. Aqui que a gente planta, né? Beleza. E vamos regar. Ok. Fizemos... Tudo que tinha para fazer. O que que essa... Pegar essas frutas aqui, ó. Será que o hipopótamo come essas frutas? É daqui que você come? É sim, ó. Então vamos, vamos alimentar o hipopótamo. Vamos alimentar o hipopótamo. Toma aí. Vamos alimentar o hipop... Ó, o hipopótamo ficou gordão. Oh, mano. O hipopótamo vomitou todas as moedas. Beleza. Ó o outro hipopótamo ali, ó. Vamos pegar mais fruta aqui. Acho que a gente vai ter que... Nossa, eu peguei... Peguei o... Cocô de algum... Algum bicho aí. Não sei se foi do hipopótamo. Mas enfim... Ó, hipopótamo. Tem bastante coisa aqui para você, ó. Ó, tá tudo aqui para vocês, ó. Tá tudo aqui para vocês. Ó, para você também. Vamos alimentar os animaizinhos aqui, ó. Opa, ó. Tem animal aqui também que tá cheio de dinheiro para a gente. Beleza. Mais um cheio de dinheiro aqui também. Dicas de dinheiro por pessoa. 50 fichas de imposto. Isso é incrível. Lembre-se de que pagar impostos ajuda a comprar coisas novas e legais, como pontes. Já construiu uma? Não, nunca construí nenhuma ponte. Será que dá para construir ponte aqui? Será que dá para construir ponte? Pô, cara. Isso é meio nojento você ficar... Vomitando dobrões de ouro. Ok, depositamos tudo. E agora? Tem aquele hipopótamo ali que ele também não tá... Não tá satisfeito, né? Vamos ver aqui. Mais frutas aqui, ó. Pera, 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 kiwi. Tá, beleza. Vamos alimentar o hipopótamo. Acho que ele tá quase cheio. Banco animal está cheio. Aí, mais um hipopótamo que vomitou dobrões. Beleza. Tem mais alguém aqui? Ah, tem essa capivara aqui, ó. Essa capivara que tá só... Indo pra lá e pra cá. Ok. Ah, é capivara aqui, ó. Ok. Ok, e agora o que a capivara come que eu não sei? Eu não sei o que a capivara come. Vamos tentar essa mesma fruta. Será que come isso aqui? Cadê? Ó, será que você come isso aqui? Não, não quis nem saber. Essa fruta aqui é a mesma, não é? O que a capivara come, meu Deus? Eu acho que come isso aqui, ó. Vamos ver. Cadê a capivara que tava com fome? Cadê a capivara? Aqui, ó. Aqui, ó. Você come isso aqui? Ah, come mesmo. Opa, opa. Mais um cheio. Dá licença. Área concluída. Olha só, os hipopótamos fizeram um caminho pra você. Bom, vamos lá pegar então, né? Deixa eu deixar... Deixa eu deixar esse dinheiro. Será que você tá certo? Beleza, vamos pegar então a chave que tá ali do outro lado. Onde é que tá o caminho que os hipopótamos fizeram que eu não sei onde tá? Ah, eu sei que tem esse caminho aqui, né? Será que... Eu não sei onde é que tá o caminho dos hipopótamos. Tem uma passagem aqui que eu vi, não é? Ah, tem uma passagem aqui, mas não é por aqui. É sim, ó. É sim. Tá, beleza. Ó, ovo da Kiwi ali. Vamos pegar. Pegamos mais um ovo da Kiwi. Tá, será que a gente consegue simplesmente pular aqui? Demos um pequeno mergulho lá, mas tudo bem. Vamos tentar de novo. Boa, conseguimos. Agora é só pegar a chave. Colete algumas frutas. É, o Kiwi tá nessa de fruta até agora. Temos uma chave que provavelmente é pra abrir aquela área ali, né? Tá, beleza. E tem uma outra passagem. Pra gente verificar, né? O que que tem aqui? O que que será que tem pra cá? Porque aqui dá pra pular, hein? Vamos ver, vamos ver o que que tem aqui? Opa, será que é coisa secreta? Ah, ovo da Kiwi ali, ó. Pegar mais um ovo da Kiwi. Aí, ó. Pegamos mais um ovo. O que que é aquilo ali? É uma tartaruga, né? Uma tartaruga bem longe, mas é uma tartaruga. Ah, caímos. Ok, pra onde a gente vai agora? Mais um pulo. Agora o nosso último pulo. Aí, agora sim a gente consegue destrancar o cadeado que tem ali. Vamos ver se a gente consegue destrancar sem problema nenhum aqui. Abriu o portão. Bom trabalho, divirta-se explorando o que há além da porta. Atire qualquer fruta que você coletou na banca do Pigby para ganhar dobrões extras. Isso eu já fiz, Kiwi. É isso aí, mais uma área concluída. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e compartilhar, beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.